Como você sabe que a pessoa que você está é a pessoa certa? Oh, popular, hein? Uma vez aconteceu. Shankaran Pillai estava num jantar de família. E quando todo mundo se acomodou para o jantar, ele se levantou à mesa e anunciou, eu vou me casar com a Lucy que mora do outro lado da rua. Espero que esse não seja o nome. Não. Então, o pai disse, o quê? Você vai se casar com a Lucy? Ela não tem nada. Ela é uma desocupada. Você vai se casar com ela? A mãe disse, o quê? Você vai se casar com a Lucy? O tio... Tios sempre se envolvem nesse tipo de coisa. O tio disse, o quê? Você vai se casar com aquela Lucy? Você viu o cabelo dela? Parece falso. A tia... O quê? Você vai se casar com a Lucy? Ela está sempre pintada. Você vai se casar com aquela mulher pintada? O garotinho... O sobrinho não podia ficar de fora. Ele disse, você vai se casar com a Lucy? Ela nem sabe o que é futebol. Como você pode se casar com ela? Shankaran Pillai se manteve firme e disse, sim, eu vou me casar com Lucy. Todo mundo perguntou em uma voz, por quê? Ele disse, porque ela não tem família. Não há muitas opiniões para combater. Então, quem é a pessoa certa? Eu não quero tirar todo romance de sua vida. Mas, deixa eu te dizer uma coisa. Não existe a pessoa certa nesse planeta. Se você... colocar seu coração em algo, algo pode se tornar maravilhoso. É a coisa certa? Não existe a coisa certa. Ninguém nunca encontrou a pessoa certa em lugar nenhum, ok? Se você entrar nesse tipo de mentalidade irreal, encontrei a pessoa certa. Logo, você ficará desapontado. Você deve entender que não há pessoa certa. A primeira coisa é ver se eu sou a pessoa certa. Sim? Eu sou a pessoa certa? Não há pessoas certas nesse planeta. Se você entender, você tem seus paradoxos, elas têm seus paradoxos. Podemos ajustar paradoxos com paradoxos. E continuar. Devemos entender que os relacionamentos são formados devido a várias necessidades. Necessidades físicas, necessidades psicológicas, necessidades emocionais, necessidades sociais, necessidades financeiras, vários tipos de necessidades. Então, quando você se dirige a alguém com tantas necessidades, você vai como um mendigo. E um mendigo não pode escolher. Alô? Um mendigo se alimenta do que vem à sua frente, não é? Ele não pode escolher. Então, se você realmente deseja fazer uma escolha nesse mundo, o primeiro e mais importante é você se colocar em um lugar onde sua experiência de vida é agradável por si só. Você é maravilhoso. Agora, vamos ver o que é atraído por este. Se você é realmente maravilhoso, coisas vão acontecer. De todas as formas, eu digo. Em termos de carreira, em termos de casamento, em termos de relacionamentos. O melhor vai acontecer a você, porque você se fez assim. Em vez de tentar trabalhar em alguém e consertá-lo, se você trabalha em si mesmo e se faz maravilhoso, que todo mundo quer ficar com você, então há uma escolha. E essa coisa toda, isso é uma coisa americana, que existe uma alma gêmea em algum lugar. Deus criou uma pessoa a mais só para você. Mas hoje em dia, a cada dois anos, Ele continua fazendo uma pessoa a mais só para você. Obviamente, Deus está cometendo muitos erros com você. O corpo precisa de um companheiro, dá para entender. Talvez psicologicamente, você precise de um companheiro, dá para entender. emocionalmente também. A alma não pode precisar de um companheiro. A alma não precisa de um companheiro. Nem alguém foi feito perfeitamente para você. Ok? Essa invenção cria todo tipo de singulares idiotas. se você entende que você é um tipo de idiota, e os outros são de um tipo diferente, você será, você compreenderá as bobagens deles, porque você sabe que também tem suas coisas. Se você se acha perfeito, e Deus escolheu você, e Ele fez outra pessoa perfeita em algum lugar, você está indo para um desastre. Ok? Não existe isso. Até mesmo hoje, depois de cinco mil anos, as pessoas ainda estão adulando e adorando Krishna como o maior amante, mas suas esposas eram infelizes com o sujeito. Sim. Então, você não vai encontrar nenhuma pessoa perfeita. Se você investir um profundo senso de envolvimento, algo maravilhoso pode acontecer. Por causa do seu envolvimento. Não porque a outra pessoa é fantástica. Não. Mesmo se você escolher um tolo, na verdade é mais fácil. dessa forma. Se eles não fossem estúpidos, por que eles procurariam você? Não, não, não. Estou sendo desagradável. Então, mesmo se você escolher um tolo, isso não importa. Se você se envolver, pode se tornar muito bonito. Você escolhe a pessoa mais inteligente do universo, pode ser um desastre. portanto, não pense nessa história sem sentido, feitos um para o outro. Não. Você escolhe o oposto, na verdade. Mas depois de algum tempo, depois de muito pouco tempo, você lentamente começa a esperar que eles sejam como você. Esse é um erro grave. porque se mais uma pessoa se tornar igual a você, você não poderá suportá-la por dois dias. Alô? Por favor, diga-me. Se houvesse mais uma pessoa como você em casa, você poderia morar lá? Você está feliz que elas são diferentes. É maravilhoso. Ninguém é como você. Não é? Ninguém é como você nesse planeta. Tente e veja. Ninguém é como você. E isso é bom. Não procure pela semelhança. Não é necessário. É a diferença que faz. Por causa da diferença, você dança tango, não o contrário. Aplausos. 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 Aplausos.